Olá, seja bem-vindo ao canal Júnior de Colo Sobrenatural. Marcos, José, Carlos. Pessoal, seja bem-vindo aqui. Se você que está chegando agora no canal, deixa a sua inscrição, deixa o seu like aí. Nós estamos aqui dentro ainda da área do exército, né? No campo de inscrição, Marechal Hermes. Esse barracão aqui que vocês podem ver é conhecido aí pelo pessoal da cidade como Casa da Cultura, né? Casa da Cultura. Essa aqui também era uma obra do tempo da Lambert. Depois passou o museu, mas realmente o que foi isso aqui na época da Lambert não se tem história, né? Não tem a história, mas o povo conhece como Casa da Cultura também. Foi o antigo museu, antes de ser na estação lá, o museu ficava aqui abrigado. Mas é uma construção de em torno de 1909, 1910, né? Por aí mais ou menos. Foi passado. Está meio complicado o chão. De fora você já sente o arrepio. E vamos entrar aí de dia agora ainda, né? Lá dentro já está escuro. Tentar uma pré-investigação aí para de noite a gente voltar mais detalhes, né? Para o espírito, se tiver alguma coisa aí, saber o que a gente está fazendo de volta durante a noite. A gente agradece aí, né? A gente agradece aí o coronel do exército que autorizou nós fazer essa série de gravações aqui dentro, né? Do campo de instrução, né? O nosso muito obrigado aí. E acompanha o vídeo aí. Vamos ver o que a gente consegue aí no decorrer do dia ainda, né? Vai ser de arrepiar, pessoal. Vai. Vai ser muito arrepiante. Então, pessoal, vocês podem acompanhar. Deixa eu só mostrar aqui, ó. Para vocês verem o tamanho desse barracão aí. Salão. Olha o tamanho disso, né? Não sei se vai dar para... Olha que lindo o fome do sol na janela lá. Aham. Muito grande. Será que isso aqui não era tipo um hotel da época? Olha, muito grande, né? É muito grande. É, tem que ter cuidado. Os passarinhos fizeram linha ali? Não, da altura da construção, né? Às vezes, acho que dá uns 3 metros. Não, dá mais, né? 4 metros. É, uns 4 metros. Fica lindo o problema, né? Olha o chão para o lado, né? Tem que cuidar aí, ó. E aí, para cá, vem embora. Só aqui agora. Aqui está. Tinha que checar a informação, eu, para mim, que é alguma coisa da... Uma casa de saúde aqui da cidade. É. Antigamente isso foi utilizado. Não, mas quando a Lumber construiu, né? A finalidade inicial, né? Ah, é. Porque é parede dupla também, né? É um padrão americano de construção, né? Só que bem... O chão é já bem detonado, né? Sem... Não sei se a cobertura é original, mas é brinco, né? É. Mas cada currículo é um lugar de eventos. Pode ser também. Não devem ter um registro, exatamente o que era aqui. Eu sei que tinha o hotel da Lumber pertinho da Casa da Cultura aqui. Só que eu não sei se esse era o hotel em si ou não. É a pena que a gente perdeu de filmar, só que faz seis anos, né? Que caiu a... O cinema, né? O cinema foi o segundo cinema mais antigo do Brasil. Então o equipamento ainda está lá no museu, né? Mas ele é um cinema lá da época da Lumber ainda. Que se tem registro é o segundo cinema mais antigo do Brasil. É o... O quarto do salão que tocava com carvão, né? Carvão mineral. Imagina. Colocava o carvão pra gerar energia pra rodar e passar o filme no telão. Os primeiros eram preto, branco e mudo. Coloca dois. Daí depois que começou a ter som, né? No cinema e vim cores. Mas os da Lumber eram preto, branco e mudo. Olha essa aqui já é maior. Não tem? Não tem nem banho. Então provavelmente não era algum lugar pra repouso. Talvez fosse um restaurante, quem sabe? Alguma coisa assim. Também pode, né? Porque o hospital ele foi colocado do outro lado lá. Porque já não... Não tem mais sinal, né? Só que é o tamanho dessa sala aqui. Essa utilização pra... Pra comunidade, vamos dizer, de saúde aí... Acho que foi no decorrer do... Dos anos, né? Foi desativado, né? Aí é o cidadão que eu tô me motivando. Nossa. Provavelmente isso aqui era um lugar pra janta, pra festa. Baile? Uhum. O tamanho do sinal. E a estrutura pra manter uma cobertura dessa? Sem nada no meio, né? De apoio, né? Essa aqui era a sala que pertencia, né? Ao museu. Aqui que era o museu. Ficava aqui. E ficou também no prédio de onde hoje era a vigilância sanitária, né? Que hoje já mudou também. Mas ficou um bom tempo aqui também o museu. Você vê, aqui é tudo parede dupla também, né? Não, mas... Mas tava questionando o que que poderia ter sido aqui, né? Esse local. Dá pra nós tentar uma spirit box, só que aqui eu acho que vai dar muito eco, né? Mas é impressionante o tamanho do salão aí. É. E é incrível como a arquitetura, assim... Parece uma coisa tão nobre, né? Olha o grande forração, bem... Bem nobre, bem acabado. Ele dá a impressão de ser um lugar de encontro de pessoas nobres da época, né? É. Quem está ali, muito provavelmente, é o Fafo Arga de ter vindo aqui. Quem sabe algumas lideranças militares. Um chope, né? Um churrinho de garrafão, que era muito comum naquela época também, né? É. Pode até ser aqui o salão de eventos, de encontro deles, de jantares e aquele... Os seus quartos deles. Pode ser até no... Mas vamos buscar essa informação aí pra de noite, né? Devar bem certinho pro pessoal. Vamos experimentar numa sala dessa, ou no corredor, num spirit box? Eu acho que numa área menor é melhor, né? Aham. A linha é muito grande. Mas dá uma impressão, senhor. Dá uma impressão, esses corredores, não sei se pelo tamanho, né? Pessoal, a gente vai tentar aí fazer um spirit box aí, agora durante o dia, uma pré-comunicação, pra ver se nós conseguimos alguma comunicação no local aí. Alguém nesse local aí que queira se comunicar? Eu. Eu. Passou acho que no meio de vocês, hein? E qual seria o seu nome? Você pode dizer pra nós o que que foi esse salão aqui? Hotel. Hotel. Pra mim que eu entendi, hotel. Mas vamos... Vamos descobrir lá, pra ter certeza. A gente consegue levantar essa informação. Você sabe dizer que ano que nós estamos? Tentando perguntar de volta, quero ver se eu consegui entender o ano. Qual é o ano que você lembra que nós estamos? 27. 27? Entendi no primeiro ou no segundo? Era o tempo da Calambo que funcionava, né? Ainda funcionava. Olha. E a energia tá forte, né? E o seu nome, você poderia dizer pra nós? E o seu nome, você poderia dizer pra nós? E aí, a gente pede pra vocês não tentar atacar, não se irritar com a presença nossa durante a noite aqui. Enquanto os espíritos vivem nesse local. O que que eu... Você era gerente, hóspede? Diz pra nós o que que você era aqui. Se nós voltar à noite, aqui tem como fazer uma comunicação melhor. Você foi funcionário da Lumber? Você era dono desse... Não, isso aqui é tudo da Lumber, né? Você era gerente desse local aqui? Vinte e sete. Vinte e sete. O ano que ele falou, vinte e sete, né? Então foi o ano que ele morreu. Você conheceu os donos, os diretores dessa empresa aqui? Dona desse... Essa construção aqui? Vinte e sete. 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 E... Você não consegue dizer o seu nome? Ou você não quer? Vinte e sete. Vinte e sete. o que que você fazia nesse local você conheceu a serraria? sim era aqui próximo, né? a noite vai ter mais espíritos aqui nesse local? oi 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 eu falei um pouquinho da Lumber? o que vocês faziam? como que era trabalhar nela? oi eu falo oi 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 vocês estão felizes com a nossa presença aqui? oi 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 tá fazendo também até pra vocês conhecerem de dia até pra nós conhecer um lugar tão famoso que marcou a história né? ae e levar pras pessoas que não podem aqui entrar né? um pouquinho do do que foi a Lumber aí? pessoas de outras regiões então deixa o like lá se inscreve no canal aí e não esquece lá de acompanhar o canal pra vocês verem lá o vídeo que a gente vai gravar durante a noite e vários pontos aqui lugares aí que até o pessoal daqui já falaram que relataram de vultos barulhos aí o José do jornalista do Correio do Norte acompanhando nós vai voltar de noite de novo Marcos é isso aí pessoal, acompanha a gente que vale a pena é um momento histórico a gente tá no local histórico aí da região então acompanha aí pessoal e pra complementar aí o coordenador do museu nosso amigo Carlos isso aí, até mais não esquece lá de acompanhar o vídeo, valeu, forte abraço